Clash of Clans dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gonna party like it's your birthday We gonna sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área Mais um vídeo pra vocês, estou novamente aqui ó No clã Furioso Hulk Rapaziada, é o seguinte O Megazord Tron, aquele cara O mesmo que ganha todos os torneios Ganhou o meu torneio, ganhou o torneio do Nery De 100 mil gemas Chegou em quinto no torneio do PH No primeiro qualificatório do Brasil Game Cup 1 E tá prometendo participar da BGS Lá na final, moleque Ele falou, eu vou conseguir ficar Entre os dois primeiros dos próximos De um dos três próximos torneios Aí rapaziada, então vamos lá, tô torcendo por ele E ele me chamou e falou, cara, tô com uma batalha aqui Contra um nível 13 Eu sou nível 10, o maluco é do Fonikets Que é um clã muito top Clã firmeza mesmo Um clã aí de qualidade E cara, ele falou, meu Vem ver que o negócio vale a pena Eu falei, ah, beleza Então vamos lá, vamos ver qual que é E aí vocês vão vendo ali Nessa batalha A princesinha ali ó Fazendo a alegria de todo mundo Que é destruir os servos Quando eles soltam Aquela princesa A alegria é destruir os servos, né rapaziada Vocês tão vendo ali Ele começa ali ó Duelando com o mano do Fonikets O Galactic E aí ele foi tentando chegar junto Mas o cara tá vindo muito forte O cara é nível 13, né mano Nível máximo no Clash Royale E o Megazord nível 10 ainda Nem tem cartas ainda como o cara Não tem mineiro Tá se virando aí como pode, né moleque Naquele deck que você já conhece Aquele deck maluco Muito louco que ele joga Que eu joguei com ele Joguei contra ele, cara E tomei um pau também, mano Tomei um pau E os caras desacreditam Porque o deck dele é improvável, mano Mas o moleque joga de uma forma, mano Que ele consegue ganhar Muitas batalhas no torneio, moleque Ele vai aparecendo Vai chegando Quando vai ver já tá lá dentro Então é isso daí Aliás, o Clã Furioso Hulk É um clã muito forte É um clã de qualidade É um dos maiores aí em torneio Se não o maior E você tá vendo ali que ele Tomou um a zero Eu falei, vixe, mano Vai tomar pau Será que vai tomar pau? O cara é nível 13, né Eu falei, ah, deve ser complicado pra ele E aí ele não desistiu Foi pra cima Meteu ali, ó O príncipe Tentou destruir a mini P.E.K.K.A Não conseguiu Soltou a princesa Pra tentar dar dano ali Minar as forças do adversário Mas, realmente Ele não vai conseguir Por muito tempo O cara vai chegar ali bastante Vai dar dano ali Na torre principal dele Ele tá ali, ó Tentando se preparar Pra poder fazer um contra-ataque Na hora certa Mas ele não deu dano algum Praticamente Nas torres O cara vindo de gigante real Corredor Vindo com tudo, mano Pra destruir Pra acabar com tudo Mesmo E não dá boi Aí pro Megazord Tron Mas, ele não sabia Que ele estava lidando Com um verdadeiro campeão De torneios Do Brasil, moleque E aí o Megazord Resolveu Ir pra cima com tudo Príncipe Bárbaros Dois magos de gelo Gigante Derrubou a primeira A primeira torre A torre da esquerda ali E aí partiu Pra torre principal Será que o Megazord Vai conseguir ali Destruir A torre principal Do maluco? Meu Deus do céu Então, prestem atenção Emoções fortes Muito fortes Vocês estão vendo ali O príncipe Bárbaros Gigante real E princesa Uma humilhação Nível 13 Tomando um pau Um vareio Do Megazord Tron É isso aí Furioso Luke Megazord Tron Meteu o pau Nos maluco E ganhou Rapaziada De virada Deixa o seu like Pra fortalecer Se inscreve no canal Se você é novo É nóis Fui Tchau 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 Tchau